A Jack vai pontuar o que aconteceu lá em Sorriso, mas em Sorriso, comandante, agora eu vou do lado de louco conversar com a Len. Em Sorriso foram três execuções, pô. Em Sorriso é um negócio, eu não vou dizer impressionante, não. A senhora vê, a gente transita ali com humor e na mesma velocidade a gente já volta a bater pesado, volta a falar sério. Impressionante os números de Sorriso. Sorriso, eu acabo sendo repetitivo, né, pra senhora, pro senhor. A sexta cidade mais violenta do Brasil. O que que é isso, rapaz? Ó, numa única noite, numa única madrugada, três pessoas executadas. Dois homens e uma mulher. Foram executadas dentro de uma residência. Quem vai contar é o Wellington e na sequência eu volto e vou acionar a nossa competente jornalista em Primavera, a Jaqueline. Play neles. O bairro Benjamin Reis era por volta das 11 horas quando aconteceu os homicídios. É isso mesmo. Três pessoas foram executadas dentro desta residência. Nesse momento, a perícia técnica está no local fazendo levantamento. O homicídio aconteceu nessa residência que fica bem na esquina, no cruzamento da avenida Rio Grande com Otávio de Souza Cruz. Segundo o que foi relatado aqui por populares, foi um momento de terror. Muitos disparos foram executados dentro da residência. Lá ficaram três corpos, dois homens e uma mulher. E uma quarta vítima do sexo feminino foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levado às pressas, em estado muito grave, para o Hospital Regional de Sorriso. Aqui se trata de um ponto conhecido das Forças de Segurança de usuários de droga. É uma casa que é utilizada para consumo de entorpecente de forma endêmica e permanente. A gente foi comunicado pelos colegas da Polícia Militar, se fez o local. Nós temos três vítimas em óbito confirmado e uma vítima em estado gravíssimo no hospital. É toda dinâmica, né? Crime de facção criminosa, né? Pessoas que fazem consumo de droga, esporadicamente vendas para conseguir consumir. Sem nenhuma dúvida, é um crime vinculado a ganhar de facções criminosas, isso está bem claro. E a gente já começou as diligências, né? Já temos algumas informações preliminares, né? Que são sigilosas, até para não atrapalhar a investigação. Comuniquei ao promotor de justiça a respeito do ocorrido, né? Porque é uma quantidade grande de homicídios, né? Três homicídios, provavelmente quatro, a informação que a gente tem no hospital não é nada boa. Mas a gente vai tentar solucionar isso o mais rápido possível, né? A Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, já está em campo trabalhando, né? Tentando levantar imagens de câmeras, identificar veículos possíveis. E vamos ver se a gente consegue dar uma resposta rápida aí para solucionar mais esse homicídio. Segundo o que o doutor Bruno falou, a reportagem, o local já é muito conhecido. O casal que mora na residência são usuários. Essa residência é usada como um ponto de tráfego de entorpecentes. E também, aqui já foi encontrado vários produtos de procedência duvidosa. É a dinâmica aqui, pelo que parece, né? É uma casa que a gente, inclusive, já fez várias incursões aí dentro, né? Atrás de objetos sobados e as portões não abrem de fora para dentro. Então, a gente acredita que os criminosos tenham pulado o muro. Até porque na chegada da Polícia Militar, o portão estava fechado e deu uma dificuldade imensa para abrir. Então, a gente acredita que seja um homicídio típico de facção, né? Um ataque de assalto, né? Pega as vítimas de surpresa, diversos disparos de armas de fogo, calibre 380. Posteriormente, fuga, né? Abandono do veículo, deve ser o próximo passo, que é comum. Observe que o delegado Bruno e os investigadores estão a cerca de 300 metros aqui do local, procurando alguma pista ou câmeras que possam ter registrado a passagem dos suspeitos. A quarta vítima, baleada, não identificada ainda, encontra-se internada em estado grave no Hospital Regional de Sorriso. Já as três pessoas que morreram no local foram identificadas. Trata-se de Jair Rodrigues, de 47 anos de idade. A segunda vítima é Daniel Cavalcante Costa, de 26 anos. E a terceira vítima é uma mulher, Almerida Silva, de 48 anos de idade. A informação que nós temos é que existia um casal, usuário de droga que morava aqui, e diversos outros usuários vinham pra cá pra fazer consumo de entorpecente. Já cheguei de entrada nessa casa, a gente tem 10 pessoas aí dentro. Tudo leva a crer que a primeira vítima tenha sido morta no local que se encontrava. As outras duas tentaram fugir, né? Como a casa não tem saída, uma foi encorralada no corredor assassinada, e a outra morreu na sala também, encorralada atrás do sofá. A informação que nós temos é que com esses homicídios, se confirmado o quarto, vai superar o número do ano passado. É uma coisa que causa espanto, até porque em Sorriso nós ficamos 46 dias sem nenhum homicídio esse ano, chegamos a ficar dois meses sem homicídio de facção, e ainda assim o número de homicídios conseguiu ser maior do que o ano passado, principalmente pelos números de janeiro a março, que foram horrorosos, e pelos números após a operação, né? Que claramente é uma retaliação do crime organizado contra o trabalho das forças de segurança. Não pode deixar de trabalhar porque é vagabundo, vai achar ruim, então nós não podemos fazer nada, só resta para a gente investigar os crimes que eles vão cometer no trabalho da Polícia Civil, e nós já estamos em campo para descobrir o que aconteceu aqui. Há menos de quatro dias, duas tentativas de homicídio, com uma acumidada na sexta-feira, quando o menor acabou não resistindo e morrendo no hospital regional. E hoje, segunda-feira, iniciando a semana, essa trágica notícia. Eu sou o Elitão Cássio, para a TV Cidade Verde. Então, primeiro, Elitão, obrigado. Então, só do final de semana até ontem, segunda-feira, foram quatro execuções. Porque ontem nós mostramos o menor, que foi alvejado, entrou no hospital vivo e não resistiu aos ferimentos. Então, dois homens mais essa mulher, contabilizando com o menor, entre sábado, domingo e ontem, segunda-feira, foram quatro execuções só em sorriso. Obrigado. Obrigado.